Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Kintamura e hoje nós vamos falar sobre Ho'oponopono. Talvez você conheça, talvez você não conheça, mas a gente vai hoje mais a fundo, a gente vai falar mais da história, como que isso começou, né? Mas a gente também vai entrar em outros detalhes mais a fundo, porque tem pessoas que dizem assim, Ho'oponopono é só fazer, mas será que é só fazer? Será que a gente não precisa entender um pouco mais a fundo o que nós estamos fazendo, tá? Então hoje eu vou entrar nisso, a gente vai ver não só porque fazer, mas como fazer, tá? Qual é a atitude mental correta para que o Ho'oponopono tenha os seus resultados, tá bom? Então vamos lá, fica comigo até o final, que hoje a gente tem muita coisa legal para estudar. Vamos lá! Opa, mas antes da gente continuar, deixa seu like, deixa seu joinha, tá? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ajude a gente para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento, crescendo junto com você e levando esses conhecimentos a outras pessoas, tá bom? Então agora sim, vamos lá! O Ho'oponopono tradicional é uma técnica dos antigos ancestrais das Kahunas do Havaí. Eles eram famosos por resolver problemas de diversas fontes, de diversas origens, né? Eles eram procurados por muitas pessoas de fora para resolver os problemas. E o que eles faziam? Eles reuniam todas aquelas pessoas que estavam ligadas, né? A pessoa que estava com o problema em si, né? Eles reuniam todas as pessoas e na grande parte, na maior parte das vezes, eram as famílias, né? Os familiares, eles faziam um trabalho de perdão em grupo para que acontecessem essas curas, né? E de fato elas aconteciam. Até que um dia uma senhora Kahuna, chamada Morna Simeona, ela percebeu que não precisava fazer isso, né? Ela percebeu que ela poderia fazer o trabalho do Ho'oponopono, né? Com a limpeza sendo uma única pessoa, ou seja, cada um poderia fazer a limpeza dentro de si, né? Até porque isso era o que os próprios Kahunas pregavam, né? Que tudo que tem que ser limpado, tudo que existe, que a gente precise purificar, está dentro de nós, não tá no outro, né? E aí ela percebeu, foi aí que ela criou a técnica dela. Essa técnica dela seria um processo muito mais natural e efetivo, né? Porque afinal de contas não dependia de outras pessoas, né? Ela chamou essa técnica de processo de identidade do Ho'oponopono. E é esse processo de identidade do Ho'oponopono que nós chamamos de Ho'oponopono. Num determinado dia, a Morna conheceu um senhor chamado Ihakeakala Hiulen. Ele é um doutor, né? E o que aconteceu? Ele estava procurando alguém que pudesse ajudá-lo a curar a sua filha, né? A filha dele tinha problemas seríssimos de psoríase e ele não conseguia cura, ele não estava conseguindo um tratamento que estivesse satisfazendo as necessidades da filha. Foi assim que ele conheceu a Morna Simeona. Quando eles se conheceram, né? A Morna, ela aplicou o processo de Ho'oponopono e um mês depois, a filha estava completamente curada. Foi a partir desse evento, dessa situação, que o doutor Hiulen, ele começou a pensar que, né? Existiam coisas muito além, só das questões que ele havia estudado. E assim, ele decidiu ir aprender e estudar junto com a Morna Simeona. O doutor Hiulen, ele desistiu cinco vezes de fazer o curso com a Morna, né? Mas até que um determinado ponto, ele finalizou, ele continuou, né? E ele acompanhou a Morna Simeona por dez anos. E a Morna, ela foi muito reconhecida, né? Ela viajou pelo mundo, ela inclusive trabalhou, levou o Ho'oponopono para a ONU três vezes, né? E no próprio Havaí, ela foi reconhecida como tesouro vivo pelos trabalhos que ela fez lá. Mas foi depois que o doutor Hiulen, ele fez um trabalho, né? Num hospital presídio, né? Onde tratava de pessoas com doenças mentais. Foi depois desse trabalho que o Ho'oponopono ficou mundialmente famoso. Essa história foi a seguinte, né? O doutor Hiulen, ele foi convidada para trabalhar numa ala de detentos num hospital psiquiátrico no Havaí, né? E essa ala, ela era muito pesada, ela tinha uma energia muito densa, né? Porque os detentos que estavam lá eram detentos que tinham cometido crimes muito bárbaros, né? Crimes muito severos, mas além disso, eles estavam completamente fora de si, né? Então, tudo acontecia ou eles estando algemados ou eles estando sedados, né? Drogados, porque senão não tinha condição de conviver ali com aqueles pacientes barra detentos, né? E além disso, existiam outros problemas lá. Então, eles tinham muitos problemas hidráulicos, volta e meia tinha panes elétricas na ala. O ambiente realmente era muito ruim, né? plantas não cresciam naquele lugar e muitos funcionários, como não era de se esperar coisa diferente, vira e mexe faltavam e muitos não aguentavam. Simplesmente saíam ou iam procurar trabalho em outro local porque não aguentavam continuar naquele lugar. Então, tinha uma rotatividade muito grande, né? Nesse hospital presídio. E aí, o que que aconteceu, né? O doutor Hiulen recebeu esse convite para atuar, para trabalhar nesse hospital e ele aceitou com uma condição, né? A condição seria que ele não iria conhecer nenhum dos detentos, ele não iria ter que lidar com nenhum dos detentos, né? Então, que na verdade ele não iria fazer terapia, tratamento com nenhum deles. Ele iria para ficar numa sala, chegaria no horário que tinha que chegar, iria embora no horário que tinha que ir embora, mas é só isso. Ele não iria ter nenhum tipo de contato com os detentos. E a essa altura, né? Eles estavam desesperados para arrumar alguém, porque ninguém queria trabalhar naquele local. Então, eles aceitaram essa condição que o doutor Hiulen colocou. E aí, o que que o doutor Hiulen fez, né? Ele chegava todo dia, né? De manhã, no horário que tinha que chegar e ele ficava até o horário de ir embora, no consultório ou na sala dele, né? Fazendo Ho'oponopono. E ele foi fazendo só Ho'oponopono todos os dias, né? A única coisa que ele pediu foram os registros, né? Os prontuários de cada paciente e ele ficou com esses documentos e todos os dias ele ficava fazendo Ho'oponopono. Conforme foi passando o tempo, foram se notando melhoras significativas em toda a ala. Muitos detentos começaram, eles perceberam que podia reduzir a medicação, foram ficando mais calmos, né? Não tinha mais ninguém que ficava na solitária, né? E alguns detentos que precisavam ficar algemados, eles já perceberam que podiam retirar as algemas. Então, alguns foram ficando sem algemas. Em um período de seis meses, né? Aquela ala estava completamente reabilitada. Não tinha mais nenhum detento com algemas, não tinha mais nenhum detento que precisava ficar fortemente drogado, né? Aquilo mudou completamente. Coisas como jogar ping-pong, jogar cartas, isso começou a ser possível dentro daquela ala local depois de seis meses, né? E num período de um ano e meio, a ala inteira ela foi completamente restabelecida, não tendo mais nenhum tipo de problema, né? Inclusive os problemas que tinham elétricos, problemas hidráulicos, né? Plantas começaram a crescer naquele local e por causa disso o trabalho do doutor Rioulen ficou muito famoso. Todo mundo queria saber o que foi que ele fez, né? E foi aí que ele começou a divulgar que ele tinha feito o Ho'oponopono. Ah, e após esses um ano e meio, né? Outros detentos começaram a ser transferidos para alas de segurança menor, né? Alguns começaram a receber condicional e no período de quatro anos, aquela ala foi completamente fechada, porque não existia mais necessidade de ter uma ala psiquiátrica naquele hospital. Mas então o que que o doutor Len fez, né? Na verdade, ele diz de uma forma muito simples, ele falou assim que ele apenas se limpou. Mas como assim apenas se limpou? Bom, vamos entender um pouquinho melhor isso. Ho'oponopono significa limpar, corrigir erros. Mas que erros, né? Os kahunas, eles acreditavam que em nosso subconsciente a gente guarda todas as memórias de vidas passadas, todas as memórias dessa vida e de vidas passadas, né? E que muitas dessas memórias vem carregado em uma informação ou informações onde a gente compartilhou e compartilha com outras pessoas informações que trazem tristeza, mágoas, sentimentos como raiva, como angústia, né? Como revolta, qualquer sentimento que traga dor. E que, portanto, né? Toda a experiência negativa que nós temos na vida, né? São devido a essas experiências compartilhadas com aquela pessoa, situação ou acontecimento. Isso, inclusive, tem muito a ver, né? Tem total relação, na verdade, né? Com o que eu falei da Roda de Sansara, que eu falei da parte do Karma, né? No vídeo 23. Se você quiser depois ver, é só você escrever Evoluir 23, você vai chegar nesse vídeo, tá? Mas eu vou deixar também no link da descrição pra você assistir, caso você queira ver depois. Mas vale muito a pena você entender mais a fundo essa parte, porque ela complementa o que a gente tá falando aqui do Ho'oponopono. Então, ele fala, né? Que ao limpar essas memórias, a gente tá atuando na causa e não no efeito. Ou seja, ele explica, né? Que todos esses problemas que a gente vive, sejam familiares, de relacionamento, de saúde, financeiros, ou qualquer outro relacionamento, na verdade, são memórias compartilhadas que estão se repetindo, né? Que estão dentro de um ciclo. O Dr. Hill Lane explica que nós somos divididos em quatro partes. A parte superior é a divindade, né? De Deus. Depois tem a supermente, depois a mente consciente e a parte maior é a mente subconsciente, né? E que nós devemos usar a mente consciente para limpar as memórias que estão no subconsciente, ao mesmo tempo que nós usamos a intuição e inspiração divina, através da supermente, para que essa limpeza aconteça. Limpar é um processo amoroso consigo mesmo. O Ho'oponopono é um processo muito simples de aplicar, na verdade, né? Mas assimilar é um pouco mais complexo do que isso. Ele diz que 100% de tudo o que acontece é nossa responsabilidade. E isso pode ser muito difícil, né? Para muita gente entender, principalmente quando está passando por algo muito intenso, muito forte, né? Porque, afinal de contas, vão vir perguntas na cabeça do tipo, eu não tenho nada a ver com isso, não é culpa minha, eu não comecei nada disso, eu sou uma pessoa boa, não mereço nada disso do que está acontecendo. Entre outras centenas de frases que podem vir à nossa mente. Mas o Ho'oponopono é enfático. Não tem desculpas, não tem nada que que aconteça na nossa realidade, que não seja nossa responsabilidade. Sem desculpas, sem vitimismo. E quando a gente compreende isso mais a fundo, né? Isso torna-se muito poderoso, porque a gente percebe que está nas nossas mãos, não tem nada a ver com o outro. Nesse processo de limpeza, ele utiliza quatro frases muito simples. Eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grato. Tá, mas aí você diz que não é sobre o outro e agora está dizendo que eu tenho que pedir perdão? É exatamente isso que nós precisamos entender. A gente diz que sente muito por ainda compartilhar memórias que estejam trazendo aquele sentimento ou situação. A gente diz, por favor me perdoe, por compreender que a gente não precisa carregar mais nada. Eu te amo, porque sem essas memórias nós retornamos à perfeição, retornamos ao divino que somos. E sou grato por você estar aqui, por essa situação acontecer, para que eu tivesse essa oportunidade de enxergar que havia algo tempo para limpar e pela oportunidade de limpar. E em seguida nós pedimos ao Criador para que ele limpe todas essas memórias. Então percebe, não tem nada a ver com o que está acontecendo em si, né? Não é eu sinto muito por você ter me traído, né? Por favor me perdoe por você ter me roubado, né? Ah, eu te amo por você ter batido em meu irmão. Não, não tem nada a ver. Então não tem nada a ver com o outro. Ho'oponopono é sobre a sua própria limpeza e de mais ninguém, né? É sobre a nossa limpeza e de mais ninguém. Não é sobre o outro, não é sobre aceitar o que ele fez, não é sobre curar o que ele fez, não é sobre limpar o que ele fez, não é sobre o outro. Não tem nada a ver com o outro. Então se uma pessoa está doente, por exemplo, né? Imagina que a gente queira ajudar essa pessoa através do Ho'oponopono. Como que a gente vai ajudar? A gente vai ajudar, né? Vamos supor, eu, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer Ho'oponopono, né? Pedindo perdão, dizendo que eu sinto muito, né? Pedindo que todas as memórias que eu tenho compartilhado com aquela pessoa que esteja contribuindo, né? Para que eu esteja vivenciando e experimentando essa situação, sejam limpas, sejam transmutadas, né? Então quando a gente faz o Ho'oponopono é sempre para a nossa própria limpeza, não é sobre o outro. O que acontece no mundo físico é apenas o sintoma, o efeito. Ao fazer a limpeza dentro de si, você atinge a causa e a situação melhora. O Dr. Hugh Lane, ele não curou ninguém no presídio. Ele apenas entrava na sua sala, ele lia cada um daqueles documentos, daqueles registros, e ele pedia a Deus para que o ajudasse a limpar toda e qualquer memória, que ele pudesse ter compartilhado com qualquer uma daquelas pessoas, para que ele estivesse experimentando aquela vivência. Então, fazendo isso, ele estava única e exclusivamente fazendo um processo de limpeza interna. E ele é muito enfático, ele deixa isso muito claro, né? Ele fala, eu não curei ninguém, né? Ele foi lá para se curar, para se limpar. Ele fez um trabalho muito profundo todos os dias, por meses, né? Todos os dias, o dia inteiro, fazendo uma limpeza das memórias de todos aqueles detentos que estavam lá naquela ala. E assim, conforme ele foi se limpando, os detentos foram melhorando, foram também se curando. Mas isso foi uma consequência. O processo inteiro, 100%, foi dele, na limpeza dele, focando nele. Isso porque ele entende que 100% da responsabilidade é dele, né? Então, ele não foca que outras pessoas precisam limpar. Ele foca unicamente na limpeza dele, 100% da responsabilidade é dele. O Dr. Riolene disse, para que a gente tenha uma vida perfeita em todos os aspectos, basta a gente lembrar e cuidar para que a gente esteja sempre limpando todas as nossas memórias nas diversas e diversas situações das nossas vidas. memórias compartilhadas de vidas passadas e memórias que vão surgir no decorrer dessa vida. E é por isso que, se você ouviu falar dele, né? Ele diz que ele está limpando o tempo todo. Nada do que seja perfeito, completo e certo para você, pode ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sobre a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sobre a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Parte da mente compartilhada está conectada com a mentira, com o ódio, com a raiva, com o julgamento, com a separação, com o sofrimento. Mas o lance é que a gente não precisa saber qual é essa parte, quais são essas informações, quais são essas memórias. A gente só precisa saber que nós precisamos limpar. Essas memórias compartilhadas fazem com que a gente se identifique com o sofrimento, ainda que conscientemente a gente não saiba disso. E conforme a gente vai aprendendo a se limpar, ele ensina que a gente começa a se ver como Deus nos vê. Sem pecado, sem mentiras, sem punição, sem amarras, sem dor, sem sofrimento. Como a gente se vê imperfeito, em algum momento a nossa mente a gente se separou de Deus. E é por isso que a gente precisa limpar essas memórias, porque são essas memórias que trazem essas crenças. E é por isso que no Ho'oponopono a gente pede perdão à divindade. Porque na verdade os pensamentos, eles são perfeitos em essência. Então a gente na verdade não tem barreiras, limitações, culpa, imperfeições. O universo físico, a gente vê isso na lei da atração, a gente vê isso nos conhecimentos herméticos, a gente vê isso em tantas outras coisas, que o universo físico é a manifestação dos nossos pensamentos. Então nesse sentido bate completamente com o que o Ho'oponopono diz. Nós somos 100% responsáveis pela realidade que nós vivemos. Se os nossos pensamentos passam a ser puros e positivos, a nossa realidade também se transforma. E é isso que o Ho'oponopono faz ao limpar memórias, memórias que são muitas vezes compartilhadas e que estão trazendo problemas nas nossas vidas. O Ho'oponopono apaga essas memórias e programações de crenças limitantes que impedem a gente de manifestar a nossa essência, que é amor, que é paz, que é alegria. Então o Ho'oponopono ensina que se a gente está sentindo um desconforto, seja com uma pessoa, seja com uma situação, seja com acontecimento, seja com o que for, se a gente está sentindo desconforto, esse desconforto é um sinal que nós temos memórias compartilhadas com aquela pessoa, com aquela situação, acontecimento. Então não é um processo que precise falar com ninguém, né? Porque quando a gente precisa do perdão da outra pessoa, quando a gente precisa da resposta positiva da outra pessoa, a gente não está trabalhando com 100% de responsabilidade, a gente está colocando parte da responsabilidade no processo na outra pessoa, no outro ou na situação, enfim, né? Então não depende, é única e exclusivamente nossa, porque é 100% nossa responsabilidade. Então no Ho'oponopono a gente fala unicamente com nós mesmos, né? E a gente fala com a divindade, como eles chamam, ou com Deus, como você preferir. E por quê? Porque é somente Deus que tem o poder de nos libertar. Se pudermos aceitar que somos a soma total de todos os pensamentos, emoções, palavras, atos e ações passados, e que nossas vidas e escolhas presentes são coloridas ou sombreadas por este banco de memória do passado, então começamos a ver como um processo de corrigir ou estabelecer o que é certo pode mudar nossas vidas, nossas famílias e nossa sociedade. Morna Nalamaco Simeona O único propósito em sua vida e na minha é a restauração de nossa identidade, nossa mente, de volta ao estado original, vazio ou zero, como dizia Buda, ou pureza de coração, como dizia Jesus Cristo, através da limpeza incessante. É dentro do vazio, do zero, que o amor divino reside, trazendo inspiração para relacionamentos perfeitos, saúde perfeita, riqueza perfeita. A função e a responsabilidade da mente consciente, que é o intelecto, é iniciar limpeza, cuidar do subconsciente, ensinar o processo de limpeza e pedir ao divino por orientação. A mente consciente não faz ideia de quais memórias estão sendo revividas pela mente subconsciente. Apenas o amor divino pode transmutar memórias tóxicas em pura energia. O amor divino é a única fonte de inspiração e iluminação. A mente consciente não faz isso. A mente subconsciente, como um supercomputador, é a chave da auto-identificação através do processo de limpeza do Ho'oponopono. Se devidamente amado e cuidado, o subconsciente se torna um aliado, limpando sem parar, mesmo quando dormimos. Desejo a você e sua família, parentes e ancestrais, paz acima de toda compreensão. A paz do eu. Bom, essa foi a explicação que eu tinha para passar por você sobre o Ho'oponopono. Espero que você tenha entendido um pouco mais, conhecido um pouco mais, tenha acrescentado de alguma forma na sua vida. Num próximo vídeo a gente vai falar mais da parte prática, mas antes eu queria separar um pouquinho. Porque como você viu lá no comecinho, eu perguntei e agora você viu que é importante a gente saber o porquê das coisas. E sabendo o porquê fica muito mais fácil, quebra muitas barreiras, não fica aquela coisa. Não, mas eu não vou perdoar fulano, eu não vou aceitar tal coisa, eu não aceito isso. Não tem isso, porque simplesmente não se trata da outra pessoa, não se trata do que está acontecendo nesse exato momento. O que está acontecendo é apenas um lembrete de que existem memórias compartilhadas que precisam ser limpadas. Tá bom? Mas como eu te falei, no próximo vídeo a gente já vai entrar em uma parte mais prática, para que você possa colocar no seu dia a dia, na sua vida, o Ho'oponopono. Você vai ver quantos milagres, quantas coisas maravilhosas acontecem. Você vai poder utilizar Ho'oponopono para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para o dinheiro, para a saúde, enfim. Tem uma infinidade de situações onde a gente pode utilizar, porque afinal de contas são infinidades de memórias para a gente limpar. E se você gostou do vídeo de hoje, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se está ajudando no seu processo de evolução, deixa seu like, deixa seu joinha, se você ainda não fez. E inscreva-se, inscreva-se, ajude a gente a crescer cada vez mais. Para que a gente continue vindo aqui no canal, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, muito obrigado, gratidão mais uma vez por ficar comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. E aí Fique com Deus e que todos nós possamos evoluir.